E aí amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma gameplay aterrorizante The Conjuring House, Paulo Gato! Continuando galera, agora eu consegui um livro. Aquele livro, creio eu, usá-lo na parte de baixo, já sei mais ou menos até onde. Foi na sala onde eu consegui uma das chaves, e na estante tá faltando um livro. Se tá faltando um livro, bora lá. E pior que naquela sala eu deixei um bicho brabo com a foice, querendo me pegar de tudo que é jeito. Tô nem aí. Bem, como eu vou começar a trabalhar aqui na parte de baixo, será interessante eu fazer um save aqui. Se eu encontrar, é lógico. E pior que eu comecei a jogar apenas na parte de cima... Ué, calma lá, não é. Comecei a jogar apenas na parte de cima, eu esqueci. Aqui embaixo, a sequência, a porta fechada. Que droga! Porcaria, droga, porta fechada. O que eu tenho aqui? Ah! Levanta. Ah, não tem nada aqui. Só tem barato. Eu ia fazer o número 2. Mas tá sem porta. A demônia vai me ver. Vai ficar muito fedido. Ela vai me atacar. Aqui. Eu vou salvar aqui, galera. O negócio é doido. Progredir é pau do gato. Boa! E vou continuando. A jornada pela casa continua. Eita, tá um escuridão ao breu. Vou pra lá, não vou. Vou pra cá também não vou. Vou pra cá. O bicho pega e eu vou pra cá. Como é que é assim? Oh, oh. Aqui, dão. Ali. Vou passear, galera. Agora nesta região. Eu não sei se vou pra lá. Não sei se vou pra cá. Não sei se fica. Não sei se vou. Não sei pra onde. Eu devo ir. Aqui. Devo achar, galera. Será que é aqui? Tomara que seja. Tomara que seja. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Não é. Uh. Uh. Estou perto. Tudo indica que não é por aqui. Opa. Vai ser. Vai ser. Vai ser. Vai ser logo ali, ó. Vou dar uma olhada aqui primeiro. Vai ser. Ah, vou salvar aqui de novo. Porque aqui eu tô mais próximo ainda. Aqui eu estou mais próximo ainda. Então eu salvo aqui. Beleza. Save. Vou tentar aqui agora, galera. É pau no gato. Onde que tem? Tem porta aqui. É tanto que eu redeu. Estou completamente perdido de novo. Cansou, filho? Está cansadinho. Está aqui dó. Ó a sala da menina diabrada. Lembro que foi aqui que a pirralhazinha ficou arrastando a chave. Não deixava eu pegar a chave. Eu acho que é pra cá que eu devo ir. Eu vou tentar. Eu vou. Estou nem aí não. Sou mal. Ih. Não tem nada a ver. Não é aqui. Que droga. Tudo igual aqui. Aqui. Cansou. Está duro. Porta. Lá onde eu salvei. Fica maluco. Vamos. Anda de arco. Corre. Lá é a porta onde tinha o cadeado. Aqui é mais um banheiro. Não preciso mais fazer o número dois. Achei. Achei. Vai ser aqui. Vai ser aqui. Vai ser aqui. Vai ser aqui. Boa. Isso. O garoto. Antes. Eu vou procurar aqui algum item. Devo ter uma pilhazinha. Uma bateria. Um gerador. Uma criptonita. Qualquer coisa me ajuda. Menos a encapetada. Parece não. Demônio. Não tenho muita ideia pra você não. Vai fora. Está fora. Depois eu procuro. Estou com pressa. Olha aqui. Era aqui. Deixa eu ver. Eu lembro que eu tinha uma imagem que era isso daqui. Eu acho que sim. Deixa eu ver. Olha lá. 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 É isso. É isso aqui. Tem que ficar torto aqui pra ver. É isso mesmo. Imagem dela. Oficina. É uma oficina? Vou trazer meu carro pra arrumar aqui. Ah não. A encapetada vai pôr uma quesilha no motor do meu carro. Opa. O que é isso? Ai, 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 ai. Vai ter treta. Vai ter treta. Olha o bem. Olha o bem. Ah, o rato. Não tenho medo de rato. Tenho nada. Eu sou frango macho. Sou bruto. Quanto a vela vai pegar fogo aqui na casa que é, meu? O cuervo atual está atascado. Necessita olhos de cuervo. Necessita olhos, sei lá se é ovo ou se são olhos. Olhos de corvo ou ovos? Encontrou fora os ovos. Vou pegar o que é isso aqui, ó. Artefato. Opa. Mais um. Boa. E agora o bichinho dói, né? Porque sempre quando eu pego um artefato a coisa fica feia. Olha lá. Eu tô falando. Eu tô falando. Corre. 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 Corre, mano. Cansa. Pare não. Pare no meio do caminho não, infeliz. Corre. Corre, lazarento. Vamos. Vai pra sala lá do desencapetamento. Corre, filho. Corre. Corre que a coisa tá feia pro seu lado. Corre. Vamos, viagem. Corre, filho de uma égua. Vai. Isso. Não moleza não. Aqui nessa portinha. Se não me engano. Olha lá. Isso. Eita. Aê. Ih, mandou ela pra dentro da sala, rapaz. O que que é isso? A porta tá trancada. Ferrou. Não, não. Tem que tacar fogo. Tem que tacar fogo nisso aqui. Tem que tacar. Vamos, já. Ali é na lareira. Olha lá na lareira ali. Bora tacar fogo nisso aqui. Agacha. Ah, moleque. E aí, o que que eu ganho? O que que eu ganho? Qual é meu presentinho? Mais uma chave. Ah, moleque. Boa. Boa. Chave de leão. Chave de leão. Uhul. Tem umas 743 mil portas pra abrir com essa chave. Boa. É chave até dizer chega. Pra cá já salvo o progresso. Com certeza agora a encapetada desencapetou. Você abriu a porta, né, mulher? Você abriu. Fala aí pra mim. Ah, moleque. Boa. Pronto, te salvei. Aplicando. Zero bala. Gostei de ver. Ponte enolando. Devo ir agora pra aquele outro nível. Embora que por aqui tem portas de leão. Portas de leão. Eu lembro que eu passei aqui. Aqui. Isso é hora pra espirrar. Tomei essa casa empoeirada. A demônia não chama ninguém aqui pra passar um aspirador de pó. Enquanto isso eu vou espirrando. Vou pegar uma gripe nessa casa aqui. Vamos. Agora tem que achar a saída daqui. Pra ir pra aquele outro patamar. Patamar, ó. Eu falo até difícil. Brinca. Canção. Aí. Não, não vai ser aqui, não. É aqui ou não é... Não. Eu procurei tanto essa sala. Agora que eu achei. Tô aqui vindo de novo. Pro outro lado. Lado oposto. Uh, cansou. Mas por aqui tinha uma porta que abriria com isso aqui. O que é? Não é... Vou pra cá. Aqui tem que ter, tem que ter. Tem que ter, tem que ter. Aqui eu já abri. Já ou essa sala aqui. Eu não gosto dessa sala. Porta está atascada. Atacaram a coitada da porta. Outro corredor. Vou nele. Mas antes, deixa eu ver aqui espiar. Ali já foi. Eita, tem o corredor escuro. Número 6. Já usei muito esse número. Aqui. Vamos ver o que temos aqui. Eita, me acabando minha bateria. Minha não, da lanterna. Minha bateria nunca acaba. Aqui é bruto. Ah, ótimo. Já cortei um caminho. Já sei onde eu vou sair aqui. Porta aberta, ó. Olha lá. Já saí do corredor. Ó, aqui é bota pra lascar, hein. Não é este. Esse aqui. Porta aberta. Mais uma. Vinde. Que que é isso, garoto? Tenho certeza que vai fazer isso comigo? Olha. Mais uma porta que dá acesso lá àquela... Aquela sala, aquela região onde eu estava. E aqui, por exemplo, eu não lembro de ter passado aqui. Vai me dar alguma coisa aqui? Tem que dar. Nada aqui. Ah, já passei aqui. Para não gastar a lanterneira. Vai, fecha daqui. Não, não mexe. Já fizeram um saque na sua casa aqui, ó, demônia. Aqui. Opa, 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 opa. Ferrou. Nunca vim aqui. Não sei o que que tem aqui. Dá noce. Estou dentro da lareira. Taca fogo aqui não, por favor. Tem um pai de família aqui. Aqui, opa. Que diacho é isso? Olho do corvo. Encontrei um. Ah, moleque. Excelente. Saquei esse corvo que é um olho. Ele já está morto. Desliga a lanterna. Pois bem, galera. Já fiz um progresso decente aqui para o jogo. Pretendo agora fazer o quê? Vou salvar de novo o game. E vou encerrar por aqui. Deixar o outro olho para a próxima gameplay. Vou salvar na parte superior. Pois lá em cima tem algumas portas de leão. De leão, como diz aqui. Sai, mariposa. Show, mosca. Olha, não sei se faz parte do jogo. Se já está atacando na vida pessoal. Aqui na vida real. Estou com medo. Sai, mosquinha. Não é ali? Estou perdido. É ali. É pau no gato. A sua gameplay curta. Dessa vez eu consegui fazer um progresso assim. Sem me matar muito. Embora que eu joguei um pouco ontem. Tive noção mais ou menos das direções que eu deveria seguir. Portanto, galera. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Estará ajudando o canal grandemente. Deixa aquele like para demonstrar o seu apoio. Não é fácil fugir do capeta. Dá um trabalho do cão. E deixa... Assina não. Assina o sininho de notificação. Pega uma caneta e assina ele. Ativa o sininho de notificação. E para receber os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui. Um forte abraço. Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri